Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, eu tô aqui aprendendo a Sentry 556, galera. O Platinowski ele acabou achando na sala de cartão, se eu não me engano, que é o meu vizinho aqui, né, tropa? Quando eu quis raidar ele, virei amigo dele. E aí ele pegou e me vendeu, né, galera? E claro, trocamos até por um cartão roxo. E me deu também esse negócio de chamar drop, que tá aqui, não serve pra nada nesse servidor aqui, galera. Porque é como se fosse um servidor bloat, né, tropa? Então aqui você consegue loot bem fácil, né? E esses... Olha lá vem o meu dropzinho. E esse dropzinho ele vem bem pouca coisa, galera, então quase não compensa. Ele compensa só se for um servidor padrão, galera, ou se for um servidor não compensa, tá? Olha ele passando ali. Eita! Caraca, tropa, eu não acelerei o vídeo não, viu, galera? Caramba! Bom, não sei se foi boost aí ou sei lá o que foi, galera. Só sei que caiu muito rápido esses drops, viu? Vou chamar eles aqui, galera, eu vou... Vou cortar o vídeo porque fica um barulho muito alto. Bom, tropa, a gente finalmente achou a base lá daquele tal de Luffy, né, tropa? Aquele outro hack do clã de boot que vocês viram nos vídeos. Mas, ah, você disse que não ia mais falar nem esse nome hack nos vídeos, ó. Bom, galera, assim, né? Como eu falei pra vocês, não vou mais nem falar, nem tocar nesse assunto de hack essas coisas. Porém, esse vídeo aqui é um vídeo antigo, tá, galera? Que é o vídeo daquele outro servidor antes da atualização, tá, tropa? E falar antes da atualização, olha só esse bug mais louco, tropa. E aqui, galera, quando acontece esse bug aí, galera, se você não descer do carro, o que acontece? O carro vai indo até cair dentro da água, ó. Agora aqui mesmo só não caiu porque bateu na árvore, né? Quando acontece esse daí, tropa, você pula pro banco do carona, se ele continuar capotando e não parar, você desce do carro. Daí ele meio que buga ali e para, tá, tropa? Aqui a gente conseguiu finalmente achar a base daquele clã de hack que eu falei pra vocês, tropa. A gente viu que eles estavam com duas bases, tava a base do clã principal. E aqui a outra base que é a base dos hacks, tá, tropa? A gente raidou as duas, enfim, a outra base que eu raid ali, a base principal deles, a base tava totalmente bugada, tropa. A gente conseguiu raidar também, porém, eu acabei excluindo o vídeo, né, tropa? Porque eu já ia começar o servidor do mapa novo, imaginando que seria mil maravilhos, né, tropa? E até era, não é verdade? Só que depois da atualização de novo, já virou outra bosta de servidor, né, tropa? Outra bosta de mapa, né? Aí acabei excluindo o vídeo do raid da base principal deles, porque eu já queria postar vídeo do outro mapa, né, galera? Só que acabei me arrependendo depois, né, podia ter deixado os vídeos. Já acabei deixando esse daqui ainda, então eu vou postar pra vocês aqui, tá bom? Bom, o hack, o meu amigo hack veio aqui também, galera, na base desse, tropa. Ficou aqui do lado de fora, matando eles dentro da base, até eles quitar do servidor, galera. Enquanto ele... não, quitar do servidor não, quitar do mapa, né, tropa, fica off. Só que ele acabou, foi tomando... Ficou tomando ban de novo, né, galera? Por bem que toma ban já dois minutos depois, tropa. Ficou esse tomar ban, mas dois minutos depois volta de novo com outra conta com o nome parecido, né, tropa? Enfim, não adianta tomar ban, né? Então o hack veio aqui, galera, o meu amigo hack entrou aqui dentro e ficou matando ele dentro da base aqui, até ele ficar off. E aí ficou off, a gente ia esperar ver se o navio já ia aparecer, só que o navio já tinha recém aparecido, tropa. E quando o navio apareceu, ele tava lá na minha base querendo raidar, né? Por bem que na minha base eu não tinha como entrar, tropa, porque a minha base é praticamente anti-hack ali, como eu falei pra vocês, tá, galera? E em breve também eu vou trazer esse modelo de base pra vocês aí e vou gravar o hack também. Vou gravar esse hack também, galera, que entra dentro da base, tentando entrar dentro da minha base pra mostrar pra vocês como que realmente o hack não consegue entrar, tá bom? Falando de hack assim, parece que tem uma base muito complicada, né, mas não é nada demais, tropa? Uma base bem simples mesmo, somente com um spin ali, uma tesla ou um rastrador ou alguma coisa assim, galera. Você consegue fazer uma base anti-hack ali muito fácil, tá? Ó, aqui eu acabei confundindo, galera, a base, pra mim ela tinha só duas fundações no meio, que era do loot, e depois as outras três fundações seria já na proteção da base, tropa. Só que eu acabei confundindo, né? Acabei fazendo as contas erradas das bombas. Eu não vi que aqui fora tem três fundações que são de loot, né, e as outras duas são de proteção. Bom, esse hack aqui ele foi lá na minha base, galera, e colocou o gabinete pro lado de fora, né, dentro da fundação, tropa. Bugar dentro da fundação, tá? Que não dá pra raidar. Só a pessoa que você quebra a fundação, né? Vou colocar aqui pra lá, isso aqui, tropa. Eu ia falar aqui, ia fazer muito barulho, mas eu nem tenho tempo de falar, né? Então, galera, eu imaginei que aqui na base ele teria feito a mesma coisa, né? Aqui, ó, tem um loot meio que eu tô nascendo e o meu amigo hack ficou matando ele, ó. Ele ficou aqui matando ele, galera. Ele ia ficar aqui o dia inteiro, enquanto ele ficasse lá, ele ia ficar aqui matando ele, igual um bosta. E será que ele ficou com raiva, né, tropa? Você ficou pensando, né, afo, será que é assim que é isso que acontece? Será que é assim que os caras ficam bravos? Será que eu não fico na base dos outros, matando os outros dentro da base pro lado de fora? Ele sentiu aí, né, galera, o mesmo gostinho, né, bem? Olha, acho que deu tudo, agora provavelmente já vai dar direto no loot ali. Porque pra lá são duas fundações de novo, então provavelmente o loot vai estar aqui ou uma parede a mais pra frente. Ah, não, o loot tá aqui já, ó. É, o loot tá pra trás ainda, galera. Ah, e que eu ainda errei, tropa. É porque eu coloquei figurinha pro lado de fora, tropa, o loot tava no meio, então eu imaginei que teria só uma fundação, né, pra chegar no loot. É, duas fundações, na verdade. Só que se eu tivesse pela lateral, como eu falei pra vocês, eu fiz a conta errada ali, das fundações. Então, se eu tivesse olhado direito do lado de fora, eu teria ir direto no loot ali com uma parede. Então eu raidava praticamente uma parede, uma... É, duas paredes, na verdade. Teria raidado duas paredes e já teria chegado no loot, né? Teria economizado bomba. O gabinete dele aqui não vai adiantar raidar, como eu falei pra você, Guilherme, provavelmente vai estar grifado dentro da fundação, né, tropa? Então não dá pra raidar, a não ser que você raid a fundação, tá? E eu não vou fazer isso de jeito nenhum, né, bem? E eu vou gastar loot com isso daí. É só pegar o loot dele, não vai ter mal o que fazer mesmo. E hack já é bem boot, né, galera? O hack já usa hack porque é boot. E ainda é preguiçoso, que aí não vai querer farmar de novo, né? E depois eu vou doar a base também, como eu falei pra vocês, né, galera? Eu tinha doado a base, porque eu já ia começar no mapa novo, né, galera? Depois da atualização aí. Lembrando que esse vídeo foi gravado, no caso, na terça-feira, tá, tropa? O servidor atualizou na quarta-feira, tá? E eu tinha um outro vídeo também que eu gravei, galera, como eu falei pra vocês. Tinha o vídeo da outra base principal. E tinha um vídeo também que eu gravei no Discord lá do Hack matando eles, galera. Dentro da base aqui. E eu acabei excluindo tudo, né, tropa? Imaginando que seria uma nova etapa do Lash, né, galera? Um novo recomeço aí do Lash, né? Uma nova chance da gente recomeçar nesse jogo. Parar de passar raiva, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, acabei quebrando a cara, né, tropa? Simplesmente a mesma coisa de sempre. Tava bom. Só que como tava bom, eles não aceitaram, né, galera? Falei, opa, tá bom, isso não pode ficar assim, né? Tem que piorar. Vamos arrumar isso aqui e deixar do jeito que tem que ser. Aí foram lá e atualizaram e virou uma bosta de novo, né? Pronto, essas fortes aqui eu acho que não vão nem quebrar, não, galera. O outro mapa teve a atualização de novo, né, galera? Lá do outro mapa. Não sei se arrumaram alguma coisa. Eu entrei lá pra fazer um teste até. Eu acho que até tinha um raidado a base lá já. Então não ia dar mais nem voltar pro servidor, mas não. Mas já tinha quitado também, então não muda muita coisa, né, tropa? Eu até fiquei com preguiça até de quebrar a base ou doar a base, galera. Entrar no servidor pra doar a base. Até isso, fiquei com preguiça, né? Depois de perder o loot, como vocês viram no vídeo de ontem, aí eu fiquei com raiva e acabei só fechando o jogo ali e nem voltei mais, tropa. Só que como eu vi na postagem no Facebook lá, que eles iam atualizar de novo, acabei voltando lá no servidor, galera, pra ver como é que tava, né? Ver se arrumaram alguma coisa, mas só que aqueles locais do mapa que não dá pra você entrar, é que não dá pra você jogar, tá do mesmo jeito ainda, galera. E tem vários outros lugares também, né, galera, que eu descobri, né? E os rapos continuam aquela infestação, né, tropa? Continua a mesma infestação, né? Então a ilha lá mesmo, que é uma ilha inteira só de fazer base, galera. Só de fazer... ó, tem até bazuca. É uma ilha inteira, né, tropa? Só pra você fazer sala de cartão, né? Que não tem... não dá pra construir nada. E você chega lá e é cheio de base de hack, galera. Cheio de base. Porque é só hack que dá pra construir. Tem um cara lá que fez uma base, galera, dentro da... Da Guide Station lá, né? O trem mais esquisito do mundo. Eu fico imaginando, galera, a empresa, né? O... do... do jogo. Vê uma coisa daquela lá pra ele. Será que ele não se toca? Sei lá, tropa. É uma coisa muito... muito estranha. É muito estranho mesmo, galera. É uma coisa tão simples de resolver, né, galera? É só tirar a... é... conta nova do servidor oficial, tropa. Pronto, é coisa simples. Mas não, eles preferem ficar ganhando dinheiro com isso, né? E como eu falei pra você, né, galera? Provavelmente quem criou esses hacks, quem cria esses hacks aí... Deve ser alguém que... da própria empresa lá. Alguém que trabalha lá dentro. Ou alguém da própria empresa meu, né, galera? Da... da firma mesmo, né? Aí, galera. Fiz o meu Lzinho aqui com a outra conta. E agora vamos voltar lá de L que é um pouco mais rápido também, né? E ir lá de carro e voltar aqui de carro, galera. Só Deus na calda, viu? Bem, se esmorra aí, tropa. Atrapalha demais da conta. Então vamos lá, né, bem? Agora de L a gente vai mais rapidinho, né, tropa? Já terminar de raidar logo lá. Quebrar aquele baú. Falando de L e mapa novo, né, galera? Lá no outro mapa também. O mapa novo vai ser a... A estratégia vai ser andar de L, né, galera? É a mesma coisa desse mapa aqui, né? O mapa da Aurora. Pra mim, até hoje, o mapa da Aurora ainda é o pior, galera. Em questão de bug, essas coisas, o mapa da... O mapa novo que se lançou agora é o pior, né? Mas ainda eu não gosto de nenhum dos dois, né? Porque o dois é muito grande, né? Eu tinha gostado muito daquele mapa. É um mapa novo, diferente, galera. Tem várias e várias coisas diferentes pra você fazer. Porém, daquele estilo que tá lá, galera. Ele simplesmente não é em jogar, velho. Não dá pra você jogar, literalmente. Ó, os caras bugam até a bancada de trabalho aqui, galera. Bom, eu ia pegar esses cuteles e machado aqui pra levar pra base. Porque na base tá faltando. Mas acabava jogando tudo fora. Eu vou pegar só um machado 3 aqui. Chegar lá na base eu aprendo daí. Já que acho que na parte da tarde já ia sair do servidor também. Já ia doar a base, né, galera? Beleza. Opa, lança granada, ó. Ó, MG4. Ah, deve ter que pegar lá no Avenger. O chassi de carro. É, deu bastante coisinha até, galera. Aqui não tem nada. É a bancada aqui, ó. Ó, tem mais bagulho aqui, meu Deus. Tinha esquecido. A pedra eu vou usar pra poder upar a torre que eu vou fazer pro lado de fora da barra. Vou fazer uma torre de um carinho de duplo, galera. Pra vocês terem uma noção. Ó, famas. Meu Deus, mais ferro. Ah, vou pegar também pra poder upar a torre também pro lado de fora, galera. Aí, galera. Peguei lá também o loot de raid. Deu um pouquinho até. O resto do loot tá aqui travado, né? Fabricando. Eu voltei aqui de novo só pra conferir, galera. Se tinha deixado alguma coisa. Prontamente não deixei mais nada. Depois foi a hora que a gente voltou. Só pra poder raidar mesmo a base principal deles. A gente raidou ali. Fiz um vídeo separado. E aí, acabei excluindo o vídeo depois, né? E agora, como falei pra vocês, tá, galera? Amanhã eu vou começar um novo servidor aí. Vou começar em servidor em duo. E vamos começar do começo ao fim do servidor, tá, galera? Vou começar num mapa. Provavelmente um mapa BR. Um servidor BR. Só que num mapa do continente, né, galera? Que é o melhor mapa até hoje pra poder jogar. Então é isso, galera. Se inscreve no canal se você não for inscrito bem. A partir de amanhã eu vou começar uma série insana pra vocês, ó. Uma série do começo ao fim do servidor, beleza? Então é isso, então o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like bem. Tamo junto, valeu e fui! Bate! Deixa o like. Prato noves, se você não deixar o like, já sai, né, velho? Vai acordar na praia. Prato noves que o raio vai raidar seu gabinete. Bate! Deixa o like. Tento novos, né? Tento novos, né? Tento novos e se você Не tule. Obrigado.